Caio Junqueira está de volta. Caio, no final das contas, quem que saiu com a razão aí? Bom, Thaís, vamos lá. Esse recuo do governo, ele deixa claro que tinha ali um jabuti naquele primeiro decreto, do começo do mês. Aquele decreto era todo sobre o Executivo e lá no meio do texto ele falava sobre o TCU. E o texto desse primeiro decreto, ele desautorizava o TCU a continuar com as negociações com as empresas privadas, com dívidas, com a União, a fazerem novos acordos para encerrar litígios. Por causa disso, as mesas de negociações entre governo e empresas foram interrompidas, o que prejudica na prática a economia. Mas tem um outro ponto nesse recuo do governo importante. Porque o primeiro decreto desautorizava o TCU. Porque a decisão tornava obrigatória a participação da AGU em todas as renegociações dos contratos públicos. Quando a gente lê o artigo 13 do decreto inicial, fica claro ali um erro conceitual. Esse artigo 13 falava que a AGU fazia o controle da legalidade e da segurança jurídica. Mas quem garante a legalidade dos acordos é o TCU e não a AGU, que é uma parte ali na conciliação. Então não é razoável um ente do Poder Executivo fazer a mediação quando um dos lados interessados é o próprio Poder Executivo, no caso a União. Obrigada, Caio.